Música Fala aí galera, beleza? Como é que vocês estão? De boa? Bem-vindos aqui ao canal, tô aqui novamente no OMS2 E no vídeo de hoje galera, eu tô trazendo aqui este Nelboost Mega 2006 Montado aí sobre o chassi Mercedes-Benz OF1721 Bolatec 5, aqui da empresa RLC, né? Rápido Luxo Campinas, que tem como garagem matriz lá em Valinhos, no estado aí de São Paulo, beleza? Hoje estamos aqui no mapa Estrela d'Alva 2.1, não é a versão BRT, né? Que é a última versão que saiu Mas uma versão anterior Estamos aqui no bairro Castelo Branco, vamos estar fazendo linha 205 Indo lá pro terminal 21 de Março, beleza? Então, eu vou te dar meu forte abraço pessoal lá da cidade de Valinhos E também lá das outras cidades aí do estado de São Paulo, beleza? A empresa RLC, que atuava aí no sistema de transporte coletivo urbano lá de Valinhos Perdeu a licitação, eu não sei se perdeu a licitação ou se saiu do sistema Eu não sei o que aconteceu, mas não opera mais no sistema urbano de Valinhos Quem ficou no lugar desde 2015, 2016 aproximadamente, meados Foi a empresa Sazentus ou Valinhos Que atua lá, até hoje, né? Lá no transporte urbano lá de Valinhos Mas a empresa RLC atua aí em outras regiões também, em outras cidades Atua principalmente no sistema metropolitano, né? A EMTU, né? Lá da região de São Paulo, né? Atua também no fretamento, no rodoviário Enfim, a empresa é grande, né? Então, pra quem já tiver andado aí na empresa aí Tanto no rodoviário, quanto no fretado, no urbano No metropolitano, enfim Deixe seus comentários aí a respeito aí, beleza? Então, é isso aí Originalmente, a empresa não possui Nelbus nessa configuração Né? Em chassi OF1721Platex 5 Com ar-condicionado, né? Na real Ela possui Nelbus Mega 2006 Só que em versão articulado E em chassi Eu acho que é M6-OF1722M Ou é Vox 1730 Não lembro agora Mas é um articulado E também não possui ar-condicionado ainda Mas enfim, né? Esse Nelbus aqui já saiu faz tempo aí pro Pro MSI, tá? Bem... Um tempão mesmo Acho que 2015 Beleza? Então o link de download na versão Convencional, né? Que tem a versão midi também Vai tá na descrição E também no mapa estrela da alva BRT Que é a última versão Que tá disponível aí Mas eu tô aqui na versão anterior, né? Porque eu não preciso acessar como é que é, né? Homem se pesa que só abessa Mas é isso aí, beleza? Antes de iniciarmos a rota Não esqueça de deixar seu like Pra fortalecer aqui o canal Não esqueça de deixar seu comentário aqui Pra você que é de São Paulo, né? E enfim, né? Compartilha aí se você desejar Se sentir no intuito aí De ajudar aí O canal Fique à vontade, beleza? Então é isso aí, galera Forte abraço a todos vocês Que acompanham o canal Meu muito obrigado Meu agradecimento aqui pra vocês E vamos nessa Iniciar a rota Beleza? E aperta o seguinte Aqui é É suspensão Na lata Não tem suspensão pneumática não Meu querido E aqui tem quebra-mola Aqui só, né? Vou tentar não Voar nos quebra-mola Mas vamos lá Vamos lá E aí A Virginia Tchau, tchau. 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 Können Sie mal bitte anders fahren? Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.